Desde o primeiro capítulo do livro, nós estamos escutando o Evangelho de São Marcos. E aí estamos no primeiro capítulo deste Evangelho de São Marcos. Marcos, sempre presente em Jesus, entrando na sinagoga ou saindo da sinagoga. A sinagoga, no tempo de Jesus, não é um lugar totalmente de oração. A sinagoga, no tempo de Jesus, era um lugar que congregava as pessoas. Era um lugar que tinha uma função, primeiramente religiosa, claro, possibilitava que o fiel estabelecesse o relacionamento com Deus. Mas era também um lugar que possibilitava que os fiéis estabelecessem relacionamentos afetivos entre eles presos. Por isso, na sinagoga, no tempo de Jesus, os doentes eram indivíduos, os pecadores eram indivíduos, porque, a partir da presença de Jesus no meio deles, a sinagoga perdeu aquele interesse, em aspas, de uma religião pesada, sem vida e sem perigo. Segundo o Evangelho de hoje, Jesus saiu da sinagoga com os teus discípulos, que foram à casa de Simão e André e Pedro. A sogra de Simão estava de plano, na perna, e eles imediatamente contavam a Jesus sobre a doença da sogra e do Simão e Pedro. Interessante, que contavam a Jesus que alguém estava doente, significava colocar em Jesus o poder de curar a cabeça. Interessante, que contavam a Jesus que alguém estava doente, significava que aquela pessoa que apontou para Jesus sobre a doença de alguém, ela tinha a esperança que Jesus podia resgatar aquela pessoa, livrar-a ou livrar-a da humildade. Interessante, que o gesto de Jesus do outro Evangelho, ele é extremamente simples, mas carregado de um grande poder. Jesus se aproximou, segurou-se o poder doente e ajudou-se a levantar-se. Jesus não disse em uma palavra, como nós vamos ouvir o Evangelho de semana que vem, quando ele disse, eu quero que fique curado. Jesus é por cima, segura a mão e ajuda a levantar-se. Jesus não se aproximou, tem um grande poder. Porque é uma doença, tem ela até com a parte da diferença, na maneira que tem uma doença, ela tira a pessoa da própria dignidade. Todas as pessoas doentes, ou que são doentes, elas sempre se sentem com o que vivem nas mãos dos outros. Seja o doente que está em casa, seja o doente que está no hospital, o doente é sempre uma pessoa que interpende alguém. Por isso, deve ser extremamente triste, ficar doente nas ruas. Por isso, deve ser extremamente triste, ficar doente em um hospital, em um asilo, em uma casa, e nunca receber uma desígnia. Mas, com Jesus, o doente é alguém muito mais que amado. Jesus aproxima o doente do grande mistério do amor de Deus. Jesus aproxima o doente do grande mistério do amor que ele tem para a humanidade, principalmente para com aqueles e aquelas que sobram. Segurar a mão e ajudar a alimentar. É a única vez que a vida humana, nós, pessoas, temos o direito de olhar para alguém de cima para baixo, se é para alimentarmos alguém. Se não é para alimentarmos uma pessoa, nós não podemos, nós não podemos olhar ninguém de cima para baixo. Jesus, Jesus, com esse gesto, ele ensina isso para segurar aquela mulher e ajudar aquela mulher a se levantar, a mulher a se levantar, a mulher a se levantar, a mulher a se levantar de cama. E quando essa mulher a se levantar, o que a febre desapareceu e ela começa a servir a Jesus, e os apóstolos dele que estavam na vida. Ou seja, quem é docado pela cura, quem é docado pela graça de Jesus na vida, tem que se levantar e viver uma vida diferente. A vida da pessoa que serve, a vida da pessoa que diz, olha, eu passei pela experiência da cura, eu passei pela experiência da graça, eu passei pela experiência da direção e agora eu quero seguir. Mas sabe o que acontece muitas vezes? É que depois de passar aquela experiência da cura, aquela experiência da graça, nós esquecemos que temos que servir a Deus, que servir a comunidade, que servir a igreja. Nós não esquecemos disso com nenhuma necessidade. O Evangelho de hoje continua dizendo, levaram para Jesus todos os doentes e os possuídos e os demônios. E a cidade inteira se reuniu em frente da casa e Jesus tomou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Jesus não demitia que os demônios falassem e que eles sabiam quem era Jesus. Imagina isso aqui. Imagina aquela pequena cidade de Bacanaú, onde Jesus estava pregando, onde está essa grande cidade de Bacanaú. Imagina essa cidade tão pequena e tão cheia de pessoas doentes, esperando serem procuradas pela presença de Jesus. Imagina as pessoas consumidas pelo perdemônio, esperando que Jesus expulsassem delas o homem. Sabe por que hoje ele falava muito de demônio, principalmente para isso? Porque o demônio fazia a festa de graças na vida das pessoas. Mas será que ele continua fazendo o demônio na vida das nossas ações? Será que o demônio hoje, atingindo as nossas famílias, atingindo as nossas famílias, aquilo que era sempre de mais sagrado e de mais bonito? O demônio conhecia Jesus? O demônio conhecia Jesus? Ele conhecia. Imagina o demônio conhecia Jesus, filho de Deus. O demônio conhecia Jesus. Imagina o quanto que este demônio conhece sobre nós. Estou atuando as nossas famílias. Faça-se de caô no pecado. Olhe as relativas apresentadas para vós. A cada dia, talvez, de uma negra mais e mais bonita. Mais e mais bonita. Mais e mais bonita. Mais e mais bonita. Jesus não permitiu os demônios falar-se porque eles sabiam que Jesus era o crenço de Deus. E que ele tinha o poder sobre todas as criaturas. Sobre todas as pessoas. Sobre todas as realidades da vida. Mas Jesus não ficou com isso. Jesus não ficou normalmente no gesto de curar e expulsar demônios. Jesus, segundo o evangelho de hoje, se retirou de um lugar de século, sozinho, para rezar. Ou seja, Jesus nunca faz de conseguir essa corte. Dele ir até o homem do seu documento e libertar o homem do seu documento, mas também dele dirigir-se a Deus. Nos seus documentos, nas suas solidão, chamaram Deus do Pai. E nas suas solidão estabeleceram um relacionamento de força com aquele que o criou, com aquele que o enviou para esse mundo. No segundo domingo, no tempo comum, Jesus perguntou, o que vocês estão procurando? O que vocês estão procurando? Hoje, eles falam para Jesus, todos estão te procurando. Sabe por isso? Isso é um caminho muito grande. Jesus pergunta, o que você procura? E eles falam para Jesus, eles estão procurando. Não sei se vocês veem isso, aquilo que eu vejo em uma dificuldade. Como se fosse um caminho de fé. Lembre-se? Como se fosse um caminho de fé. Fé. É você colocar o pé e deixar de Deus colocar no chão. Mas, nos convida a isso limitamente. Passo por passo. Olhar para Jesus que cura, a fazer uma experiência de uma pessoa desviada, de uma mulher desviada. Olhar para Jesus que faz as passões com Deus no lugar deserto. Mas, olhar também para Jesus que hoje, o que Jesus disse? Vamos ao outro lugar, a salveira de grandeza. Devo pregar também para mim. Devo pregar também para mim. Jesus conheceu a missão dele. Mas, Jesus não ficou preso a isso. Jesus, ele compartilha. Ele divide a missão dele com a igreja. Querida comunidade. Jesus mandava com toda a galéria quebrada nasceu a bordo. Hoje, os cristãos do mundo inteiro são convidados a fazer uma missão. Galiléia começa primeiro com a nossa péssima. Galiléia começa primeiro com o nosso trabalho. Naquilo que você faz hoje hoje, é o mais simples que seja. Galiléia tem que ser a cada igreja do mundo inteiro. Onde? Na diversidade dos amigos, na diferença das culturas. Proclamem Jesus como Jesus, onde, hoje e sempre. Amém.